Oi, gente, meu nome é Amanda Campos, eu sou digital influencer aqui em Cuiabá, e não, eu não conhecia, né, aqui a Lagoa das Araras, e é um lugar lindo, assim como todos os outros lugares daqui de Nobres, é um lugar que vale muito a pena, o Brasil tem, né, belezas naturais, assim, que vale muito a pena conhecer, e aqui é um desses lugares. O quê? Gente, aqui é expectativa e realidade, não tem o que é e o que não é, é o que a gente vê, é o que mostram nas imagens, assim, muito vale a pena.